Veja, vamos contemporizar Havia um partido Que é o maior partido do Brasil Que ganha a eleição presidencial Com um sujeito que é excepcional Ele faz um mandato Se reelege, elege uma sucessora E a sucessora se reelege, quatro mandatos seguidos Fazem a maioria das bancadas Fazem a maioria dos governadores Todo mundo achando que descobrimos a fórmula Só que o poder é assim Ele é imbriante, você vai Mas ele não é para sempre Aí vem aquela confusão inteira Tudo vira ao contrário Quem era herói vira bandido Quem era certo vira errado E você tem uma multidão de pessoas no PT Que se sentiram acuados ali Alguns resistiram Outros nem resistiram Embora tenham a alma petista Tiveram que sair ou dar de partido Então naturalmente, quando o Lula é solto Volta para a disputa e bate pesquisa E ele sai na frente Eu estava certo Nós estávamos certo Nós vamos dar a volta por cima Enfim E tudo ok Mas tem que lembrar Que tudo isso Naquele instante Já teve esse momento E já teve depois Uma derrocada Então para que não aconteça de novo Aquela derrocada Nós temos que preparar Gente mais madura Gente que aprenda a ver também Nos seus próprios erros Nos acertos Enfim As coisas que a gente pode dar Outros passos Ou quando alguém me fala Sobre Até eu comentei isso Porque Sempre cobram do Lula Por que você não pede desculpa? Não pede desculpa Pede desculpa Ele fala Não tem que pedir desculpa Pede desculpa do que? Eu não me sinto culpado Por nada dessa história De mensalão Eu não fiz essas coisas Então eu não tenho Essa responsabilidade Não As pessoas Quando ele faz uma opção Pelo Alcum De alguma forma Ele está pedindo desculpa Não ao fato do mensalão Mas Aquelas críticas Que eles faziam antes Quando eles diziam Que o Fernando Henrique Não prestava Que era ladrão Que o Alcum Era ladrão Que não sei o que Era ladrão Eles estavam errados também Porque Eles não eram ladrões Essas pessoas não roubaram Essas pessoas Podem ter errado Mas elas não tinham A intenção O dolo De ir lá E pegar dinheiro Para o bolso deles Então De alguma forma É um Olha Eu reconheço E é bom reconhecer Há sempre tempo Para você reconhecer os erros